E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dup Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos dar continuidade no projeto da Savella, instalando a sinaleira de LED nela. Então fique pro vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje eu vou instalar os sinaleiros de LED da Savella. Então fique com o vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje. And now I know my heart is a ghost town Oh, oh Oh, oh Oh, oh It's a ghost town Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Died this night in my dream All of my feet had been disconnected Time stirred up the wind And all of my friends had been disaffected And now I'm searching for trust In a city of lust, a city of vampires Tonight Elvis is dead And everyone was spread And love is a Santa Now I know my heart is a ghost town Oh, oh Oh, oh Now I know my heart is a ghost town Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tchau, tchau. 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 E é isso aí galera, já instalamos as sinaleiras de LED para salveiro, agora vou ligar aqui para ver como é que ficou, tudo funcionando perfeitamente. Então é isso aí galera, deixe seu like, seu comentário e tamo junto. Agora fica um pouco mais com o vídeo dessa sinaleira top, tamo junto. Tchau.